O biogás, o gás produzido dos aterros sanitários e transformá-los em gás natural, a intenção é boa. O projeto pode ser aprimorado, viu deputado Gilberto? E nós fizemos duas emendas, eu e a deputada Janira, fizemos duas emendas muito parecidas, que cabe ao debate, para isso serve o colégio de líderes, para isso a gente busca o entendimento. Que diz respeito ao artigo 6, exatamente pela mesma razão. Então, primeiro que a ideia de que essa boa intenção possa gerar aumento na tarifa, torna o projeto que tem boa intenção um projeto ruim, não podemos deixar. Então, no mínimo, no mínimo, se a agência entender que deve haver reajuste, essa discussão tem que passar pela Assembleia novamente. Essa é uma garantia mínima na hora de aprovar esse projeto, porque se nós aqui aprovamos esse projeto, nós temos que deixar garantido que se esse projeto que a gente vai aprovar gerar um aumento da tarifa, que não é o que a gente está aprovando, esse aumento da tarifa tenha que passar novamente pela Assembleia Legislativa. É o mínimo que os deputados têm que garantir, por isso, a emenda. E a outra emenda, no mesmo artigo, suprime o artigo. É uma emenda suspensiva que aí não volta para cá, porque não tem aumento, não tem reajuste. Enfim, nós escolhemos o melhor caminho. O que nós não podemos é deixar em aberto a possibilidade de uma boa intenção gerar um aumento para o consumidor de uma tarifa que já não é pouca, não é pequena. Eu vou dar a parte aos deputados, mas só para complementar antes disso, deputado Gilberto Palmares, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fiz aqui algumas vezes audiências públicas com o movimento Morte por Gás Nunca Mais. Algumas vezes, diversos familiares, é uma dor invisível e não são poucas as vítimas das péssimas instalações de gás nos apartamentos. Por quê? Porque a concessionária não se responsabiliza por essa fiscalização dentro dos apartamentos. A responsabilidade da empresa vai até o prédio, vai até a casa e não dentro. Como se fosse fácil qualquer morador, qualquer cidadão, fazer a manutenção. Não deveria. E tem, é verdade o que o deputado falou, tem um projeto tramitando nessa casa há pelo menos cinco anos, há pelo menos cinco anos, que eu rediscuti, é um projeto do deputado Alessandro Molon, e eu trouxe de volta esse debate para cá, à luz de uma audiência pública, foi pedido vistas pelo deputado Domingos Brazão e esse projeto nunca mais caminhou. E esse projeto nunca mais caminhou na casa. E nós não conseguimos trazer esse projeto para o plenário. E eu estou aqui aproveitando que eu estou elogiando o governo por uma medida, estou cobrando também da base do governo que um outro projeto, do mesmo assunto, tão importante quanto, pare de ficar dormindo na casa e que possa ser debatido, porque são muitas as vítimas de gás dentro de casa, são diversas famílias que estão completamente abandonadas e que têm essa briga absolutamente legítima. Concedo a parte ao deputado Robson Leite. Deputado Marcelo Freixo, eu tinha pedido a parte um pouco, bem no finalzinho da fala do deputado Gilberto, com relação a esse assunto, dizendo inclusive que a nossa emenda, a emenda do Partido dos Trabalhadores, ela coloca um não em cima da questão do aumento. Ou seja, que não haja aumento, que a necessidade de qualquer relação do preço ou qualquer outra necessidade que essas empresas que exploram a questão do gás, não repasse para as tarifas. Que evidentemente são três propostas de emenda que mostram o descontentamento do plenário com relação a essa questão especificamente. Não poderíamos transformar uma boa iniciativa em algo ruim para a população do Rio de Janeiro. E o segundo ponto é que essa questão das audiências públicas eu acompanhei de perto na época, não ainda como deputado. E total apoio a que tragamos para cá esse projeto da questão das mortes por gás. Isso é importante. Parabéns pela colocação e prestamos todo apoio a isso. Obrigado. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Marcelo Freixo, está em vigor a Lei 5619 de 2009, que num dos seus trechos diga o seguinte, as agências reguladoras, quando decidirem por majoração de tarifas, devem obrigatoriamente enviar para a Assembleia Legislativa até 20 dias antes da entrada em vigor da tarifa, as planilhas de custos e outros elementos utilizados para sua utilização. Essa foi uma lei que eu apresentei na casa, foi aprovada, o governador vetou, mas a casa derrubou o veto. Está em vigor desde 2009. Nem a Getransp, nem a Genessa têm respeitado essa lei. Mais uma boa lei que não é cumprida. A gente é mestre em fazer isso. Deputados, para concluir, meu tempo está esgotando, dizer que a intenção é boa, mas o cuidado é maior ainda, porque senão seremos aqui responsáveis por um possível aumento de tarifa, que não é o desejo de nenhum deputado. O deputado Paulo Ramos está pedindo a parte, não. E, por fim, só quero agradecer mais uma vez a presença de estudantes e professores da UENF, que sistematicamente estão nessa casa e que fiquem aqui. E parabéns pela forma de agir, porque estão buscando diálogo, que deveria ser interesse do governo. E quero dizer, presidente, que os estudantes e professores e funcionários têm todo o nosso apoio, porque estão demonstrando a necessidade de um diálogo que o governo não tem. Porque, sistematicamente, as greves acontecem e depois são colocadas na responsabilidade de estudantes e de professores, mas porque o governo não tem habilidade na negociação ou não cumpre com aquilo que combina nas reuniões. Então, é por isso que, mais uma vez, a Universidade Estadual do Norte Fluminense está aqui e eles já estão aqui em greve. Eles estão aqui dizendo, vamos entrar em greve porque não há rodada de negociação. E o governo vem a cada uma dessas rodadas de negociação que não cumprem com a sua palavra, perdendo crédito, perdendo confiança, dificultando a vida universitária. Não são poucos os professores que vêm deixando a universidade pelos péssimos salários e a consequência disso está na qualidade do ensino. Então, que fique aqui o apelo para que essa casa possa mediar esse encontro. Pela ordem, senhor presidente. Obrigada. O que é isso?